Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem Mas esse é o sinal que o pé e a chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem Mas esse é o sinal que a chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem Eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo Eu vejo uma pequena nuvem Eu vejo uma pequena nuvem Eu vejo uma pequena nuvem Mas esse é o final que a sua chuva revelou bem Eu vejo, eu vejo, eu vejo 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 Eu vejo Eu vejo, eu vejo Eu vejo Eu vejo, eu vejo Eu vejo, eu vejo Chuva Eu vejo, eu vejo Eu vejo, eu vejo 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 Você vai Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo